Nenhum estabelecimento comercial passará longe dos olhos do Procon aqui em Linhares. Durante toda esta semana, uma equipe do Procon Estadual e Municipal, coordenada pelo diretor da unidade local Geraldo Rosa, está realizando visitas para averiguar se o comércio em geral está agindo dentro da lei. A fiscalização é de rotina, mas que está sendo feita com mais rigidez nos estabelecimentos comerciais, onde o índice de reclamações por parte dos consumidores é maior. E como faltam poucos dias para o início do carnaval, muitas lojas resolveram liquidar seus estoques de verão. Anúncios de promoções estão por todos os lados. E com isso, alguns empresários acabam não seguindo algumas determinações de conduta, como a fixação dos preços nos produtos expostos nas vitrines. O movimento de consumidores nesta semana que antecede o carnaval aumentou consideravelmente aqui no centro da cidade, onde fica localizado a maioria das lojas e onde foi também que fiscais do Procon encontraram diversas irregularidades até o momento. Até a última terça-feira, oito lojas foram visitadas. E uma surpresa, em todas elas haviam problemas. Para Geraldo Rosa, que é diretor do Procon de Linhares, este número, ou seja, a totalidade dos estabelecimentos fiscalizados e contendo infrações, é considerado alto. Já fiscalizamos oito lojas, de segunda-feira até ontem. Na tarde iniciamos hoje, essa é a primeira loja que a gente está visitando. Então, até o dia de ontem foram oito lojas visitadas. E mesmo com toda a fiscalização, o consumidor precisa ficar atento na hora de comprar. Só hoje pela manhã, a equipe de fiscais encontrou mais irregularidades em dois estabelecimentos comerciais. Um deles é uma loja de departamento de renome nacional, que abriu suas portas em Linhares no final de 2011. Nela foram encontrados produtos sem preços e sem informações de parcelamentos. Mas os empresários que desrespeitarem as normas não ficarão a salvo de punições, não. Todas as lojas que foram visitadas e foram encontradas irregularidades, elas foram autuadas. Então foi lavado o alto de infração. E esse alto de infração, a loja tenha dez dias para apresentar sua defesa, eles poderão ser convertidos em multa ou não. Isso vai depender do julgamento da defesa da loja. Eles sendo convertidos em multa, essas multas variam de 400 a 4 milhões de UFIR. A UFIR é uma unidade de referência, né? Então depende do valor dela no dia. Se ela tiver hoje a R$ 1,00, vai de R$ 400,00 a R$ 4,00 milhões. A fiscalização do PROCON vai até a próxima sexta-feira. E a ação é para garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados. E o que é 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 o